Na DTEL, acreditamos que o diálogo é a melhor chave para solucionar problemas. E é por isso que é importante você acompanhar a sua reclamação aqui no Reclame Aqui. Quando você faz uma reclamação, nós recebemos sua mensagem e iniciamos o processo de análise. Cada etapa é importante para garantir que o problema seja resolvido da maneira mais rápida e eficaz. Ao acompanhar a sua reclamação, você fica por dentro de todas as atualizações. A cada interação, você sabe o que estamos fazendo para resolver sua questão. Quando você acompanha a sua solicitação, tudo fica mais rápido e claro. E no final, o que importa é que você fique satisfeito. Acompanhe sua reclamação no Reclame Aqui e conte com a DTEL para garantir um atendimento transparente. DTEL. Completa para você!